O sol tá se pondo, a noite chegando, preparado pro plano Hoje eu vou insano, botei melhor pano, forço começando Dia de dogão, é dia de dogão Os mano da adega que fornece os copão Novinha de shortinho descendo até o chão Os mano no motão, começou o bailão Começou o bailão, começou o bailão Desce, desce, desce o avão Sobe o seu avão, começou o bailão Começou o bailão Regional Desce, desce o avão Vai, sobe suavão Começou o bailão Começou o bailão Desce, desce suavão O sol tá se pondo A noite chegando Preparado pro plano Hoje eu vou insano Botei melhor pano Fluxo começando Dia de dogão É dia de dogão Os mano da adega Que fornece os copão Novinha de shortinho Descendo até o chão Os mano no motão Começou o bailão Começou o bailão Começou o bailão Desce, desce, desce suavão Sobe suavão Começou o bailão Começou o bailão Desce suavão Sobe suavão Começou o bailão Começou o bailão Desce, desce suavão Alis OCDES PPP Contenciantes